Rua Coronel Guilherme de Alencar, que fica aqui nas proximidades da Feira da Messejana. Nós passamos em vários pontos aqui desse bairro, que é bastante conhecido pela sua força no comércio local. Nesse domingo, apesar da movimentação ser menor do que o de costume, ainda assim há muitas pessoas circulando nas ruas. A maioria sem máscaras e fazendo compras, principalmente na Feira Livre, que fica aqui atrás onde nós estamos. Passamos num primeiro ponto, onde é mais forte o comércio de confecção. Lá a maioria das barracas realmente fechadas, apenas cinco ou seis bancas abertas e também com poucos clientes. Mas o cenário já nesse outro ponto aqui onde nós estamos é bem diferente, já que as pessoas estão aí comprando frutas, verduras e a Feira Livre funciona normalmente. A gente vê também uma intensa movimentação de veículos, de pessoas circulando a pé e também indo a supermercados e outros tipos de comércios. Vimos também, aqui nesse ponto, comércios que não estão dentro do padrão de necessidade, que não deveriam estar abertos, mas que estão funcionando também normalmente. Como lojas de aparelhos celulares, imobiliárias, também lojas de chaveiros, ou seja, muitos comércios que deveriam estar fechados e que estão descumprindo o decreto do governo que, nesse domingo, se encerraria, mas que foi prorrogado até o dia 20 de abril. Na Feira da Parangaba, o cenário foi bem diferente. Ruas vazias e nenhuma barraca montada. Ambulantes sequer chegaram a ir ao local. Em outro ponto tradicional de comércio aos domingos, o polo de lazer da Sargento Hermínio. Nenhuma movimentação. A areninha que funciona na praça permaneceu com os portões trancados. Apenas uma mulher foi vista alimentando animais no espaço. Na Travessa do Crato, um dos pontos mais movimentados aos fins de semana, no centro de Fortaleza, tudo fechado. No bar do Raimundo dos Queijos, a efervescência de clientes deu lugar ao silêncio. No Mercado dos Peixes, no Mucuripe, movimentação de clientes em busca do pescado. Muitos usavam máscaras. Ainda assim, as vendas estão abaixo do esperado para a época. Nem todos os quiosques estavam abertos. A venda para o consumo no local, além das frituras, estão suspensas. Na Praia de Iracema, nenhum cupista ou turista foi visto no calçadão. Já na areia da chamada Praia dos Crush, muita gente desrespeitou a determinação de ficar em casa. Apesar do movimento ser bem menor se comparado a um domingo tradicional, muitos grupos foram vistos em barracas e tomando banho no mar.